Bem-vindo ao canal. Inscreva-se clicando aqui. Depois clique aqui nessa joinha. Assim você nos ajuda a crescer. As cenas estão previstas para ir ao ar dia quinta-feira, 24 de novembro. Leia chora ao ver o filho sendo punido. Shaya não suporta ver Tobias sendo chicoteado. Ravena declara Yusuf e Melina casados oficialmente. Ele tenta beijar a moça, mas ela cospe nele. Kemuel tenta acalmar Leia. Camir vai até Masmor e diz que fará de ir um escravo. Tobias desabafa com Arun e diz não acreditar mais em Deus. Aniel sente seu próprio mau cheiro. Inês dá conselhos a Tirda. Camir avisa a Ula que arrancará informações do prisioneiro hebreu. Najar escuta a conversa e conta para Yusuf o plano do prefeito. Camir avisa que Melina se tornará uma serva para ser castigada. A princesa então é obrigada a trabalhar nas ruas do reino. Exausta. Ela vê Iru sendo escravizado. Zaqueu e Shaya combinam um novo casamento. Samara conversa com Tobias e diz saber de um jeito para o irmão se vingar de Zaqueu. Josué avisa que é preciso conquistar logo o reino de Aí. Samara aconselha Tobias a fingir arrependimento para enganar a todos. Josué tem a ideia de enviar uma caravana de artistas hebreus disfarçados para se infiltrarem na cidade inimiga. Orias chega até os portões de Aí e os soldados o deixam entrar. Arun e Darda conversam sobre Ana. Orias procura emprego nas ruas de Aí. Yusuf reclama por Camir não ter falado nada sobre o castigo que daria Melina. Calu oferece a ajuda a Orias e o leva para a casa de Tileia. Eleazar fala sobre Deus com a família de Rabi. Eloi não suporta as ofensas de Mar e avisa a Aná que eles precisam morar sozinhos. Acan conversa com Jogli. Eleazar fez Samuel. O vilão mente sobre a saída de Orias do acampamento. Rabi diz para Eleazar que seu pai deixou Jogal. O sumo sacerdote tenta confortá-la. Jéssica morre de ciúmes ao ver Salmão conversando com Rabi. Melina tenta dar água para Eru, mas eles são vistos por um soldado. O oficial ameaça bater na moça. Desacordada, Iana a chama por Aruna. Darda observa. Josué vai até a tribo na Fitalia e diz que a família de Pedael seguirá para uma importante missão no reino de Aí. Rabi desabafa com Salmão. Chora e ele ampara em seus braços. Jéssica observa com ódio. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.